Ainda falando sobre o centro, nós vamos saber se a farmácia municipal voltou a funcionar nessa manhã. A gente tinha dado a notícia aqui, né, Buganza, que eles entraram na farmácia, que fica lá no centro, roubaram computadores, roubaram um monte de coisa por lá. Remédios, né, muitos medicamentos levados. E a gente vai ouvir a Bruna Mello agora, está na farmácia, vai trazer pra gente as informações, se voltou a funcionar, se não voltou, o balanço que foi feito. Televisores, frigobar, eu acabei atropelando você aqui, Buganza. Não, não tem problema. Foram roubados aí por criminosos. E a Bruna tem as informações. Bruna Mello, fala com a gente, bom dia. Bom dia, Buganza, bom dia, Raquel, bom dia pra todos os ouvintes. O funcionamento da farmácia municipal voltou à normalidade na medida do possível na manhã desta terça-feira. A farmácia que fica bem no centro da cidade, ali na Alameda Manuel Ribas, pertinho da catedral, ela foi alvo de uma ação criminosa durante o final de semana. Mas toda essa ação só foi percebida na segunda-feira de manhã, quando os funcionários chegaram pra trabalhar. Ali já perceberam que a porta estava arrombada, a fechadura foi estourada, praticamente ficou toda torta ali. E levaram os televisores, levaram computadores, levaram também um frigobar e medicações. Então, o trabalho precisou ser paralisado na segunda-feira pra que fosse feito o inventário. E na terça-feira pudesse voltar ali o atendimento normal. Como que eles fizeram nesta manhã? As pessoas que tinham agendamento na segunda-feira foram informadas ainda na segunda-feira, antes dos horários que elas tinham agendado, pra que elas não precisassem sair de casa e descem ali de cara com a porta, né? Não tivessem uma viagem perdida. Os funcionários, então, ligaram pra todas as pessoas que tinham esses agendamentos e avisaram. Para que elas também retornassem nesta terça-feira. Então, o fluxo de pessoas estava bem grande. Muitas pessoas que já tinham agendamento na terça-feira e as pessoas do agendamento de segunda-feira. Conversei com algumas pessoas que estavam ali para esse novo horário, né? E eles falaram que eles conseguiram, sim, pegar o medicamento que eles precisavam, fazer a retirada. Estava tudo sob controle. Lamentaram essa ocorrência, porque a família precisa dos medicamentos. É algo que atinge diretamente a saúde da população de Londrina. A farmácia municipal ficar paralisada. O monitor que distribui as senhas ali ainda não foi recolocado. Então, os funcionários que estavam chamando, ó, agendamento de tal hora, vem aqui, né? Pra fazer essa organização. Mas, na medida do possível, então, os atendimentos estão voltando ali à normalidade. A investigação, né, o que aconteceu nesse crime, as câmeras de segurança da região estão sendo analisadas, estão sendo retiradas aí, fornecidas pelos comerciantes e devem ser passadas para a polícia civil. O guarda municipal está também nessa investigação, para que sejam coletadas as imagens e a polícia civil deve fazer a investigação para identificar os culpados. Ali, o carregamento que foi levado para que pudesse ser feito esse furto foi muito grande. Então, a desconfiança é que mais de uma pessoa tenha participado desse crime. Mas quem precisa, então, do serviço da farmácia municipal, já pode fazer o agendamento ou, se você tinha um agendamento ontem, pode ir lá hoje, que está sendo orientado para fazer a retirada dos medicamentos. Eu volto com vocês. Obrigado, Bruna. Agora, o que chama mais a atenção de toda essa história é que nós temos uma farmácia popular no centro da cidade que fornece medicamentos para cerca de 400 pessoas por dia. Então, se a gente colocar isso no mês e no ano... Uma quantidade muito grande de medicamentos. Uma quantidade gigantesca, com milhares de reais em medicamentos, com televisões, com frigobar, com uma estrutura grande, num dos pontos mais perigosos hoje em Londrina, beirando o bosque, onde não se tem nenhuma estrutura de segurança. Você não tem câmera de segurança. Não tem um alarme. Não tem um alarme. Não tem nada. Não tem... Não tem guarda municipal. Porque, assim, se você... Vamos colocar uma coisa bem simples, né? Nós temos um sistema onde se estoura a porta da farmácia, você soa um alarme e diretamente é avisada a guarda municipal, que é a responsável por cuidar do patrimônio público. Eu tenho certeza que pela efetividade, pelo trabalho da guarda, eles chegaram em 5, 10 minutos. Dava para levar tudo isso de material? Não dava. Eles ficaram ali pelo menos, no mínimo, uns 20 minutos para conseguir levar o que levar. É, para carregar tudo isso, tirar tudo lá de dentro, sem ninguém ver. E, assim, será que ninguém do poder público imaginava que isso um dia poderia acontecer e não daria para colocar um sistema de segurança? É como, hoje em dia, você passar por um bairro de Londrina, que você sabe que é perigoso, está tendo assalto à casa, então você olha aquela casa com o muro baixinho e você fala, vixe, ali, hein? Se não mudar, se não subir esse muro, vai acontecer alguma coisa. Foi o que aconteceu ali com a farmácia. É o que a polícia sempre fala, né? Eles não fazem milagre. Então, tem que também colaborar, fazer a parte, né? Você está num lugar perigoso, você tem que colocar um alarme, colocar uma cerca, no caso de casas, né? Muitas casas tem isso. Você circular aí pelos bairros de Londrina, muita gente colocou. Tem que tomar cuidado, né? Agora, isso faz parte do planejamento. Tem que ter isso dentro do planejamento, né? De pensar tudo isso. Porque foi exatamente o que você falou. Pô, tocou o alarme, a pessoa entrou lá, tocou o alarme, você acha que ela vai pegar, tirar o frigobar, tirar a TV? Claro que não, vai correr, vai embora, né? Porque em cinco minutos, como você falou, a guarda está lá, a polícia está lá. Mas, se não tem esse cuidado, né? Nós vamos pagar a conta, porque não é nem a prefeitura. Nós vamos pagar a conta. Exato. Pan News Londrina, 10h37.